Ora, deixa eu te falar uma coisa, você pode ir à academia, fazer ginástica, comer saudável, beber água, mas se você não cuidar do peso emocional da sua cabeça e do seu coração, você nunca será saudável de verdade. Muitas pessoas hoje sofrem porque não aceitam ou não procuram caminhos para a cura, tanto emocional e espiritual. Veja, estar fisicamente bem e emocionalmente mal é o que mais tem acontecido nos últimos tempos. Por isso Deus manda te dizer hoje, eu vou te levantar tão alto que você perderá de vista todas as suas tristezas. Eu quero terminar esse programa de hoje dizendo para você, meu irmão, não fique se preocupando à toa, tudo vai dar certo. Aquilo que foi tirado de você, Deus vai dar o dobro e Ele vai honrar as suas lutas. Às vezes Deus lhe dá dificuldades a fim de te ajudar a se tornar quem você precisa ser. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, eu quero dizer para você o seguinte, Se nós pudéssemos ter a consciência do quanto que a nossa vida é passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades de seremos e fazermos os outros felizes. Eu já te disse, Deus é especialista em reviravoltas, em fazer tudo novo. Tome posse disso. Deus não falha, Deus não erra, Deus não se atrasa e não decepciona nenhum dos seus filhos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.